Beleza pessoal, então é o seguinte, veja que eu estou acessando aqui o Mac, mas neste curso aqui eu não sei como fazer para acessar ele, estou acessando via VNC, mas para isso você tem que fazer algumas coisas primeiro, então olha só, eu vou acessar aqui as ferramentas administrativas, vamos lá, vamos acessar aqui as ferramentas do sistema, para você poder ter acesso a ele pessoal, você tem que vir aqui em compartilhamento, para você poder ter acesso, tem que mandar compartilhar, gerenciamento remoto, estão vendo aqui? Então nesse gerenciamento remoto, através desse cara aqui eu vou conseguir ter acesso e me comunicar com o Windows, porque o nosso DELF está andando lá no Windows, então aqui nas configurações, eu botei aqui, visualizadores VNC controlam a tela com senha, então é importante você configurar isso aqui, vem aqui, marca e bota uma senha e só por isso eu consigo ter acesso a ele, veja que ele está dizendo que a porta, o endereço IP é 192.168.0.104, então é por isso pessoal que quando eu fui acessar, vou acessar aqui o VNC, estou com o VNC aqui, vou fechar o VNC, fechei, então você baixa o VNC para o teu sistema operacional e aí o VNC viu, tá? Então você vai acessar aquele endereço IP lá, vai dar um ok, vai continuar, certo? Vai colocar a senha que você configurou e aí com isso você vai ter acesso a ele, tá certo? Então é isso que você vai fazer para você conseguir acessar ele, então aqui, eu tenho aqui quatro usuários, esse cara aqui eu criei só para poder, só para trabalhar com vocês nesse curso aqui, tá pessoal? Opa, peraí a senha, puxa, rapaz, mas, esqueci, acessou, certo? Então pessoal, é o seguinte, feito isso, feito isso, aí você vai conseguir então ter acesso a ele. Outra coisa que você tem que fazer, além de configurar isso aqui e baixar o VNC e instalar ele, vai fazer o seguinte, procure, deixa eu acessar aqui, baixe da sua internet, pessoal, o PAServer, tá? Você vem aqui em aplicativos, se baixa e instala o PAServer e aí você conseguirá, vem aqui no teu App Store, né? Ou baixa ele direto, ou copia ele do Windows para cá que tem um arquivo que vem junto, você pode estar baixando ele e estar trabalhando com o PAServer. O PAServer é que vai possibilitar a comunicação entre o computador e ele, tá pessoal? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, só é possível a gente fazer essa comunicação com ele, ó, onde é que tá aqui? connection. Veja que aqui ele não tá conseguindo se conectar, por quê? Porque veja que o endereço IP tá certo, por que que ele não tá conseguindo se conectar, pessoal? Por quê? Bom, eu vou começar do zero, tá? Vamos supor que você não tem nada, tá? Você não tem nenhuma comunicação aqui, com isso tu não consegue fazer isso. Então veja bem, olha só, veja que agora ele aparece aqui pra ativar, né? Então ele não tá ativo, certo? Então aí você tem que ir lá e configurar, certo? As propriedades pra você poder estar usando, tá ok? É profile, veja que não tem um profile, então eu não consigo enviar pra lá. Então como é que tu vai fazer isso aqui, pessoal? indo lá pro VNC, veja que aqui nós temos o nosso PA server, então tu baixa uma versão da internet, do PA server, que esse cara aqui você vai ter que ter pra você poder fazer essa comunicação, tá certo? Então vamos lá, eu já baixei aqui, você pode estar fazendo isso, e aí executar esse PA server, vamos executar ele. O que que ele faz, pessoal? Veja que ele abre aqui, ó, ele abre aqui, ó, uma caixinha, vamos dar aqui um I aqui, você coloca um Enter aqui, certo? Ele vai pedir então aqui autorização, então a gente vai botar a nossa senha, que é a senha que nós criamos, né? Desse usuário, aí você vai botar um I, ele vai pegar o código, veja que esse é o 1.0.4, mas agora ele tá liberado pra fazer isso. Agora se você vier aqui e criar um, aqui na propriedade, um profile, certo? Aqui ó, add new, profile, daqui então, Mac, Macbook Donnery, certo? Ou seja, é pra conectar com o meu Macbook, certo? Então aqui, 192.168.0104, que é aquele mesmo, e a gente vai testar a conexão, agora, opa, deu erro, porque... Deixa eu ver aqui, eu acho que não tinha botado, ou será que eu botei sem querer uma senha aqui antes? Deixa eu ver, acho que eu botei uma senha sem querer, não lembro aqui. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar pra cá, deixa eu fechar ele aqui de novo, ó, veja só pessoal, eu vou fechar, tá? Ele vai fechar esse processo, então agora se a gente tentar conectar, ele nem sequer tem, ó, veja só, ele falhou aqui, não conseguiu, tá? Agora a gente vai tentar de novo, vamos tentar aqui de novo, aqui é só o Enter, tá pessoal? Opa, aqui é só o Enter que tem que dar, ó, pra ele não colocar sem, vou botar um i aqui agora, 192.168.0104, vamos ver se agora ele vai passar, vamos testar a conexão, opa, agora passou, eu devo ter sem querer, eu devo ter colocado, vamos finalizar aqui, agora sim, ele está apto a conectar, né, vejo que agora a comunicação dele está perfeita com o Mac, através justamente do Profile. Foi bom que aconteceu isso aí pessoal, porque de repente, sem querer, tu botou ali um e não funciona e tu não sabe o que fazer e tu desiste e chuta o computador, né? Na verdade, é só isso aqui. Então, configuramos, agora com isso a gente está apto a seguir adiante no nosso processo aqui de testar no celular, tá bom? Beleza, próxima videoaula, então a gente vai continuar com isso aqui, um abraço, até mais e tchau!